Vira a mão da boneca, aproveitou o divórcio da NABUS, é mais um, é esse, você tá com ele, eu falo do rio! Serguito Rancho Primavera Carlos Alberto de Oliveira, tá aí o calango O Mosque lá na cidade de Arco-Íris, veio de ônibus pra participar do radar, garantiu vaga Hoje está no top 30 do campeonato, aproveitando o torno de vórcio, o torno da companhia do Nestor Abreu É mais uma parada na pista de Oswaldo Gru É o Brasil 530 em Oswaldo Gru, São Paulo, com cabelo, no evento, os iogurte